Líder, qual a avaliação que o senhor faz sobre a derrubada do veto da presidente Dilma do PEC da Bengala? Olha, nós já votamos a PEC da Bengala, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e promulgada, já está na Constituição. Ou seja, os ministros dos tribunais superiores se aposentarão agora aos 75 anos de idade. E foi apresentado um projeto de lei pelo senador José Serra, transferindo também os 75 anos para todos os servidores públicos do país. E nós encontramos no final disso, mesmo aprovado na Câmara e no Senado, o veto da presidente Dilma. Esse projeto de lei voltou, esse veto nós votamos e ao derrubar o veto da presidente Dilma, estabelece então o geral agora para aqueles que vão se aposentar no serviço público. É algo importante, porque primeiro economiza para o governo. São mais cinco anos que o servidor poderá trabalhar e contribuir mais ainda para a Previdência e ter uma aposentadoria melhor ao final da sua carreira pública. E também do outro lado, nós estamos vendo que hoje o mundo mudou e ao mudar a idade média das pessoas tem alcançado um número cada vez maior. Portanto, até 75 anos de idade é a capacidade, a experiência, é todo o estudo acumulado ao longo do tempo. E com esse conhecimento poderá ajudar muito o país, seja no serviço público daquele de menor intenção até os tribunais superiores, como acontece com o que nós votamos.